Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar um pouco sobre Galeguinho das encomendas Ele acabou desabafando suas redes sociais Um desabafo bastante revoltado E que vocês vão ficar assim pensando e ao mesmo tempo também concordar com o mesmo Mas nesse meio de ao conteúdo eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Kiko Maranhão Que se chama Alô Patrícia, Pega o Real Maia e Vem Essas músicas aí falando sobre empresas de ônibus e está com tudo Inclusive a música Pega o Guanabara e Vem está estourada E aí Kiko Maranhão foi lá e resolveu lançar essa música aí Onde ela vem viralizando nas redes sociais Inclusive eu postei um trechinho dessa música lá no meu Instagram no dia de ontem E o feedback das pessoas foi positivo e eu resolvi mostrar aqui pra vocês também Alô Patrícia, tô com saudade de você Pega a Real Maia e venha me ver Pois é rapaziada, o nome dessa música é Alô Patrícia Pega o Real Maia E vem do cantor Kiko Maranhão O Kiko Maranhão aí que é bastante conhecido no seu estado Nem dá pra falar né, porque o cara Kiko Maranhão ele é do Maranhão Inclusive ele participou daquela live de Júnior Viana lá atrás Onde ele falou algumas coisas com o Viana ali que viralizou nas redes sociais E todo sucesso aí pra Kiko Maranhão E só lembrando a vocês que eu vou deixar o link dessa música Aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir Porque ela tá muito top e vale muito a pena você conferir Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham Dessas músicas aí com o nome de empresa de ônibus Pois seu comentário é super importante E a notícia como eu falei pra vocês anteriormente É envolvendo o Galeguinho das encomendas Como vocês sabem, eu acredito que a galera do meio do forró Conhece Galeguinho Galeguinho que é um digital influencer Bastante conhecido entre os cantores O que que acontece rapaziada Ele acabou usando suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Pra fazer um desabafo bastante revoltado Sobre essa questão de política Onde segundo ele tinha algumas pessoas meio que brigando Com a sua pessoa no WhatsApp No Instagram e tudo mais Ele acabou falando que não vai votar em ninguém nesse segundo turno Agora a coisa é certa, viu Eu preciso concordar com o Galeguinho Porque, velho, essa política aí tá pegando fogo E as pessoas estão perdendo até a amizade porque disso Enfim, velho, vou mostrar pra vocês Graças a Deus cheguei em casa, meu Deus Graças a Deus Graças a meu bom Jesus Cheguei em casa Cadê meus bonequinhos? Meus bonequinhos? Fui saudade da tábua Meus bonequinhos Bora, Michelangelo Bora, Michelangelo Tomei doente, amanhã assim mesmo Desabafar agora Chegou a hora de falar a verdade Chegou a hora de falar a verdade Por isso que eu tô mal desde ontem Que eu não ligo pra que o povo fala Mas os meus amigos de infância Entendeu? Porque quando eu repostei aquele vídeo de Gustavo Lima Falando de Bolsonaro Entendeu? Vieram muita gente me atacar E muita gente me aplaudiu Principalmente meu amigo Iugni Que é meu amigo de infância Que fica levando coisa com o lado político Meu irmão A partir de hoje De hoje Eu nem sou Lula E nem sou Bolsonaro Vai votar em quem no segundo turno, meu galeguinho E ninguém Ninguém Nem Lula, nem Bolsonaro Se virem Entendeu? Tá brigando comigo No meu Instagram Olha, você não quer nem conversa Francinaldo Iugni Chau de perto de mim vocês Chau Eu não quero Não voto Nem Lula E nem voto Nem Bolsonaro No segundo turno Se virem Não quero saber de política Eu tô ficando louco, cara Louco com vocês Eu não Doido pra desabafar Desabafei Entendeu? O próprio Carlinhos Maia Botou aqui, ó Duzentas mil pessoas Me parou de seguir Vocês levam muito a sério As coisas Por exemplo Isso é como um jogo Flamengo e Corinthians Vocês brigam Não briga Agora quando é política Vocês querem matar um ou outro Uma zoada maior do mundo Eu não quero saber de política Quem for meu amigo Não fale comigo Pedindo voto Eu não sou Lula E nem sou Bolsonaro Eu sou galeguinho Entendeu? Eu não quero saber de política Agora eu tô bem Desabafei Tirei o mal Direito de mim Toda hora Bicha É uma briga aqui No WhatsApp É num grupo Toda hora Uma briga Toda Eu não quero saber de política Eu não vou votar No segundo turno Eu não vou votar Porra Eu não vou votar Nem sou Lula Nem sou Bolsonaro Se vire Tchau Eu sou galeguinho Trabalhador Honesto Que todo mundo gosta Eu vou tá brigando Porra de política Caramba Abafei Abafei Depressão E é isso que eu tô Tô passando pra vocês Tô passando pra vocês Meus seguidores Meus amigos Minhas amigas É isso que eu tô passando pra vocês Quem gostar de mim Não venha perguntar em quem eu voto Eu não quero saber de política Não quero animizar com meus amigos Não quero com minhas amigas Eu não voto nem em Bolsonaro Eu não voto nem em Lula Eu não vou tá brigando Nessa porra Aqui pro política Eu não quero saber de nada Eu quero viver minha vida Levanta a cabeça, Superman Cadê você? Levanta a cabeça E vamos seguir sua vida, encomendas Trabalhar Que nenhum dos dois Vai vir aqui em casa Me dar comer Eu vou trabalhar Não quero saber Não falem comigo, política Pronto, é muito fácil Quando eu chegar lá no dia Vou votar em branco Papuf E pronto Quem me perguntar Galeguinho votou em quem? Eu digo em branco Branco Sabe o que é branco? É isso aqui Aqui é branco Pronto, isso aqui Branco Branco é isso aqui Branco, pronto Chegar no dia eu vou votar nisso aqui Branco Branco Chau pro louro E deixa o pau cair a folha E vença o melhor Chau Pois é rapaziada Como vocês viram aí Galeguinho bastante revoltado Com essa situação de política Que vem acontecendo E como vocês acompanharam ali Ele falando que no segundo Agora não vai votar em ninguém Cara Esse negócio de política É uma coisa bem séria mesmo Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito De me envolver em política Até porque política É uma coisa que Sempre só quebra pro lado mais fraco Mas eu não vou revelar pra quem eu votei Mas teve uma coisa Que eu fiquei bastante indignado Nessa questão Independente se você é Lula Ou se você é Bolsonaro Foi a questão das pessoas Estar criticando As pessoas do Nordeste Porque é muito simples Você está em qualquer outra parte Do país Recebeu um salário muito bom Mas nós sabemos que as pessoas Do interior Particularmente Sofre bastante Com essa questão E a desigualdade social É muito grande Em alguns lugares do Nordeste Tem pessoas que sofrem bastante Então E também ao mesmo tempo Que tem pessoas muito pobres Do Nordeste Também tem pessoas que vivem bem E o Nordeste É a caixa postal Pra diversas pessoas Que estavam criticando A nossa região Aí nas redes Nossa senhora Fiquei muito indignado Com essa situação As pessoas falam mal Do nosso Nordeste Mas enfim rapaziada O que é que vocês acharam Do desabafo De galeguinho Das encomendas Agora vou fazer uma pergunta Pra você aí Você é Lula Ou você é Bolsonaro Deixa aqui embaixo Nos comentários Quero ver o comentário Da galera Vamos fazer sua pesquisa aí Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês nascerem até aqui Eu espero vocês Um próximo abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau